Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que está correndo muito aí na internet, o pessoal fazendo perguntas e eu acho que é bacana. Eu vou expor a minha opinião, não é a verdade, mas eu vi funcionando e talvez dê certo. Bom, se eu sou a favor ou não a redução da maioridade penal. Eu acredito que apenas reduzir a maioridade penal não irá resolver os problemas, mas eu não sou contra. Eu acho que precisa sim ser reduzida e na verdade o que nós precisamos fazer é julgar aqueles jovens que sabem o que estão fazendo porque nós sabemos perfeitamente que tem muitos jovens que estão cometendo crime e sabem que estão cometendo esses crimes e não serão punidos por isso e por isso exatamente cometem mais crimes. E principalmente os criminosos começam a ousar esses jovens porque sabem que haverá uma certa impunidade quanto a isso. Então a redução é importante sim. Eu me lembro de um caso que aconteceu no Japão cujo o garoto de 5 anos de idade matou um colega de escola e aí ele foi levado à corte lá no Japão e o juiz fez uma pergunta para ele Você sabia o que você estava fazendo? Ele falou assim, claro, o rapaz não gostava de mim e eu não gostava dele, por isso eu matei ele. Aí o juiz perguntou novamente, mas você sabia que isso era errado? Ele falou, claro, eu sei que não pode matar. Então aí o juiz condenou ele à prisão. Então eu acredito assim, se ele sabe, ele realmente tem que pagar por aquilo que ele cometeu. Agora o problema da redução é que nós estamos tentando novamente remendar a sociedade E nós estamos vivendo atualmente numa nação que está se tornando uma grande coxa de retalhos Nós simplesmente remendamos as coisas e achamos que isso tudo vai dar certo Enquanto a gente deveria, na verdade, seguir exemplos Eu acredito que nesse caso, para diminuir a criminalidade, nós precisamos de outra coisa Nós precisamos que o governo passe a fazer e até a sociedade dê apoio a isso Que parte de toda a nossa receita pare de ser gasta lá com o final de tudo Hoje nós gastamos muito dinheiro com a nossa comunidade carcerária Ou seja, nós gastamos muito dinheiro com quem está preso Ou com quem já está lá no final cometendo os crimes que comete Nós precisamos pegar parte desse dinheiro que gastamos lá E trazer para começar a gastar na maternidade Na mãe que está grávida, nós precisamos começar a investir nela Para que ela tenha a gestação dessa criança de uma forma tranquila De uma forma muito boa Com acompanhamento psicológico, com tratamentos E com tudo que uma grávida precisa ter para que tenha um bebê saudável E assim que essa criança nascer Nós devemos manter o programa com as mulheres que estão grávidas E começarmos a gastar com as crianças que estão nascendo Então a gente começa a ter um gasto também com a natalidade É caro, é caro, vai custar muito para o Brasil? Vai custar Mas é necessário E isso indo até a gente chegar à educação Começar a gastar mais dinheiro com a educação Melhorar a educação, salários de professores Tornar os professores de novo Senhores das escolas Porque isso não é o que está acontecendo Hoje parece que as escolas são regidas pelos alunos Eles têm total controle sobre a escola E a gente sabe que isso não é o correto Quando o professor na verdade deveria comandar a escola Junto com a direção, tudo E hoje o aluno faz o que quer Porque ele acha que ele tem respaldo legal para fazer isso E está errado, a sociedade está a controlar Então esse investimento que nós faríamos mudaria todo o conceito Nós passaríamos a ter crianças estudando no ensino básico E tendo toda uma estrutura para se desenvolver E isso ir aumentando, chegar até o estudo no ginásio No seu colegial E também depois numa fase de faculdade E o seu primeiro emprego Então é um acompanhamento geral Isso leva tempo? Leva Eu acredito que nós gastaremos muitas décadas Para chegar a ter uma sociedade totalmente modificada Mas lembre-se Depois de 30, 40 anos Nós teremos uma sociedade totalmente reformatada Com jovens que foram criados com um padrão totalmente diferente E aqueles com os quais a gente gastava muito dinheiro Já não estarão mais aqui Já se foram E então nós passaríamos a ter novamente um volume de trabalho De educação, tudo E isso tudo retornaria E a gente continuaria aumentando os esforços Se tornaria uma grande bola de neve Só que para coisas boas Não como está hoje A gente fica gastando, gastando, gastando E uma bola de neve com o que não precisa ser gasto Aí você vai falar Pô, isso é uma viagem, não dá certo Eu vou te contar um negócio Há exatamente, talvez, 10 anos atrás Eu conversei com uma senhora E ela disse para mim Que o país dela Era uma porcaria Você andava na rua E era roubado ao meio dia A polícia não conseguia conter a criminalidade Eles não conseguiam fazer nada O país era corrupto Era um país que as pessoas viviam em casa de palha Você sabe de que país eu estou falando? Eu estou falando do Japão Eles gastaram 50 anos para criar a sociedade que criaram E não foi à toa que criaram Foi exatamente com essa metodologia Foi difícil? Tiveram que aprender durante o processo? Tiveram Mas só que eles fizeram E hoje tem aí a sua sociedade exemplar que eles têm Tem os problemas, como toda a sociedade tem Tem criminalidade, tem também Só que hoje é muito menos O governo gasta muito menos Para manter as coisas funcionando Hoje nós temos lá Professores que são senhores São tidos como imperadores Nós temos policiais respeitáveis E não precisam ficar sendo obrigado a ser corrupto Você acha que policial gosta de ser corrupto? Não, ele faz isso porque muitas vezes Ele tem um filho para criar em casa E o dinheiro que ele ganha não dá Você pensa que o professor gosta de dar uma aula ruim E as pressas Acredito que não Ele faz isso porque ele tem família para sustentar E muitas vezes ele tem que fazer um bico Eu conheço professores que são professores durante o dia E trabalham em outras funções Em outros trabalhos Garçom, cozinheiro À noite para poder manter a casa Isso está errado Nós temos que rever Não é apenas remendar as coisas Diminuindo a maioridade penal Que nós vamos resolver as coisas nesse país Vamos levantar essa bandeira de mudança Vamos lutar contra essa corrupção E vamos lutar contra a falta de educação do nosso país Mas não vamos começar remendando Vamos começar refazendo o alicerce Porque senão o país não vai melhorar É isso aí pessoal Vamos curtir esse vídeo Eu espero trazer mais daqui para frente Compartilhe com todos que vocês conhecem E essa é a minha opinião Muito obrigado